A Cazeta é ver, não é? O canal do Casimiro acabou confirmando que vai transmitir este super evento durante a cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que tem sido exibido aqui no Brasil com exclusividade também na Cazeta TV. Estima-se que serão 500 horas, vejam só, gente, 500 horas de transmissões no YouTube de graça para você conferir. Então é só você se inscrever lá, só você ativar o sininho lá do Casimiro também, como ele pede lá, assim como a gente pede também. E, de fato, mais um problemão para a Globo, não é? Porque a gente já acompanhou, a gente fez a cobertura aqui da mídia esportiva na Copa do Mundo do ano passado. A gente contou aqui que a live do Casimiro foi uma pedra no sapato do Globoplay, não é? Que tentou montar uma estrutura toda completa, trouxe o Tiago Leifert, mas o Tiago Leifert não causou como o Casimiro causou no YouTube, como as lives do Casimiro causaram dia a dia naquela Copa do Mundo. Então é um problemão com P maiúsculo para a Globo resolver. A Globo também está na internet, no aplicativo, no Globoplay, e também no portal ge.com. E aí, gente, será que a Globo vai conseguir se planejar para enfrentar essa concorrência? É uma concorrência de peso, hein? Deixa eu aqui conversar com vocês. Marcelo, Eduardo e turma do chat, quem diria que a dupla Casimiro e Miguel e Live Mode desmontando o Grupo Globo nos direitos esportivos? Não sei bem se a palavra é desmontar, eu acho que a palavra seria incomodar. Desmontar se fosse tirar da Globo, eles não tiraram da Globo, a Globo segue com a Olimpíada, mas incomodar, eu concordo com você.